Oi pessoal, eu sou a Lini. E eu sou a Natália. E estamos aqui para N.A. Animadas Alternativas para o nosso último vídeo deste ano, para fazer um compilado dos nossos filmes favoritos de 2020. E a gente vai falar nos top 3 favoritos aqui, Plus One, um filme que a gente assistiu esse ano, mas que não é deste ano. Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa um curtir aí, porque a gente já sabe que você vai gostar desse vídeo. E não esquece de seguir a gente lá no Instagram, coloca várias dicas de filmes, séries, livros, então fiquem ligados também lá no Instagram. Só lembrando que os nossos 3 favoritos de filme aqui foram filmes que foram lançados no Brasil em 2020, então a gente sabe que tem algumas coisas que saíram no final do ano lá fora, mais chegaram no Brasil em 2020 e é por isso que eles estão nessa lista do top 3. E eu vou começar aí com o primeiro filme da minha lista, que é um filme que também chegou aqui, aí no Brasil, na verdade, no começo do ano, que foi Jojo Rabbit, um filme completamente diferente também do que a gente já tinha visto, pelo menos eu. Eu me fui muito surpreendida em como eles conseguiram abordar uma temática tão séria, tão horrível, né? De uma forma hilária, porque é isso que eles fizeram, trataram a questão Hitler de uma forma sarcástica. A gente acha que nunca tinha imaginado que era uma combinação possível isso. É difícil imaginar como lidar com isso de uma forma que não seja emocional, assim, emotiva, sensível, delicada, né? Porque foi uma coisa horrorosa. Então, lidar com isso de uma forma sarcástica, sem ser desrespeitosa, né? Porque isso que era o mais preocupante, assim, como que você vai tirar sarro de uma situação tão horrível como essa, mas ficou incrível. E as atuações também foram incríveis. O garotinho, maravilhoso. Eu sempre me surpreendo com as crianças, elas sempre... Elas sempre são emotivo pra exaltação nas coisas que eu vejo, assim, com criança. Scarlett Johansson também, maravilhosa, como sempre. Teve... Não teve tanto tempo em tela, assim, mas o pouco que teve foi muito bom. E o Aitichi também, que tem feito aí, né? Ele tá mais no caminho da comédia, nos últimos trabalhos, e que ele dirige o filme e representa aí, faz o papel de Hitler. Também ficou sensacional. Tratar de um tema que é muito sério, muito denso, assim, né? Dessa forma, leve... Não tão leve, né? Acho que leve não seria a palavra, mas essa questão de ser mais hilário mesmo. Essa acho que é a palavra que define. Ficou hilário, assim, uma situação... Mas também tem a parte do drama, né? Porque ele tá ali escondendo uma garota judia dentro de casa, então, tipo, é um negócio muito sério, é perigoso. Foi um filme que realmente me marcou em 2020. E você pode assistir esse filme aí no Telecine Play, no YouTube, no Google Play. Então, tem vários acessos aí disponíveis. O primeiro filme da minha lista aqui é o Retrato de uma Jovem Chamas. E é um filme que me surpreendeu, principalmente, pela sensibilidade de tratar uma história de amor aí entre duas mulheres. Geralmente, a relação entre duas mulheres costuma ser muito fetichizada dentro do cinema. Não só dentro do cinema, das séries, das histórias. E eu acho que como é uma narrativa feita por mulheres, dirigida por mulheres, eles realmente tiveram muito cuidado pra tratar essa temática da forma profunda como merecia ser tratada. A gente tem a história aí de uma mulher, uma história de época, que vai se casar com um cara, que vai receber o retrato dela, ele vai olhar, ver se gostou pra concluir o processo ali de fechar o casamento. E ela acaba se apaixonando justamente pela moça que vai lá pintá-la às escondidas, porque ela não pode demonstrar que ela tá pintando. Então, ela vai passando os dias ali com a garota e pintando ela à noite das lembranças que ela tem. É um desenvolvimento super bonito. Tem uma questão de sororidade muito forte também. Tem outras mulheres na história. É uma história de mulheres. Esse apoio que elas vão tendo de amigas, de confidentes, de parceiras românticas mesmo, é uma coisa muito forte. Não só a sensibilidade no roteiro é muito grande, mas a fotografia é espetacular. E a trilha sonora, sabe, arremata tudo de uma forma muito marcante. Eu terminei o filme, assim, sabe quando você fica meio arrepiado, assim, porque termina justamente com uma sequência musical. É uma experiência que eu desejo pra todo mundo poder assistir o retrato de uma jovem em chamas. O filme tá disponível no Telecine Play também e também no YouTube e no Google Play pra aluguel. E o próximo filme da minha lista, na verdade, é um documentário feito na Macedônia chamado Honeyland. Ficou mais conhecido porque teve indicações pro Oscar. Teria passado batido se não fosse por isso. Então, que bom que tem essa premiação pra, né, que a gente tenha a oportunidade de conhecer essas produções. E foi uma das produções que mais me impactou também. Ela coincidiu aí de ser, acho que, uma das primeiras coisas que eu assisti no início da quarentena. Então, porque foi lançado lá em março, né, de 2020. Lá em março, que parece que faz tantos anos. Me impactou, assim, muito. Conta a história de uma senhora apicultora lá no meio do nada, das montanhas da Macedônia. Vivendo numa situação que a gente pode falar precária, se a gente for comparar com outras realidades. Porque é uma casa super, super simples, sem energia elétrica, sem água encanada. Basicamente, ela vive num cômodo, cuida da mãe, que já tá enferma. E é isso que motiva. É o trabalho dela com as abelhas, que é extremamente simples, assim. Ela trata, não tem recursos ali, não tem milhares de aparelhos, de formas de fazer aquilo. Ela faz da forma mais natural possível. Só que é uma realidade que é, como a gente fala aqui, que tá muito longe, muito fora do que a gente vê. Quando a gente sai da nossa bolha, né, o que que a gente, o que que tem fora dessa bolha? Tem muita coisa. Então, é muito, muito importante ver coisas assim, sabe, de outras realidades. E apesar de uma vida tão sofrida, de passar tantos problemas, porque ela tá ali na vidinha dela. E muda, né, uma família pra próximo dela, onde não tinha nada, não tinha ninguém, ela era sozinha. E aí, com essa mudança dessa família, vem, surgem alguns problemas na vida dela. Que ela tem que lidar, coisas que ela não tinha lidado até então. Ela tem que aprender a lidar com aquilo, com a nova situação. É um filme que, apesar de muito, pode parecer muito sofrido, muito, né, mas é lindo, assim. Termina de uma forma muito bonita e você fica satisfeito de ter tido a oportunidade de ver aquilo. Foi assim que eu me senti, eu fiquei muito grata, assim, de ter tido a oportunidade de conhecer essa pessoa. Acho que foi um dos filmes que mais me impactou, assim, do bom sentido, positivamente. Tiveram outros filmes que me impactaram, mas em outros sentidos que vai vir aqui depois nessa lista ainda. Eu quero só fazer um comentário nesse, porque quando... Eu tirei Honeyland da minha lista, porque a Nath tinha colocado. Mas quando a gente pensou em filmes favoritos de 2020, o primeiro que veio na minha cabeça foi Honeyland. Eu acho que ele é um exemplo incrível de cinema, de como fazer um bom documentário, de como contar uma boa história de uma pessoa, sabe, que merece ter a história contada. Ele tem uma questão que é um debate ambiental, no momento que a gente vê tanta destruição. Essa senhora, justamente, faz todo o processo, né, da questão das abelhas, de fazer o mel da forma mais natural possível, como a Nath falou, sem agredir o meio ambiente. E tem, claro, né, quando chega a civilização, né, quando chegam outras pessoas que pensam mais no dinheiro do que, né, em preservar, coisas vão se batendo ali. É preciso assistir esse filme, Sérgio. Se você não assistiu esse filme, assista. E você também pode assistir esse filme na Globoplay aí no Brasil, no YouTube. Então, não tem desculpa. Não, não tem desculpa mesmo, porque aqui no Brasil tá R$3,90 o aluguel no YouTube. Assista. Outro dos meus favoritos de 2020 foi um filme que ninguém vai assistir. Eu não sei. Eu assisti na mostra de cinema de São Paulo, que é um documentário também, chamado 17 Quadras. De uma forma muito rasa pra explicar o documentário, seria um boyhood, versão família negra, documentário. Um documentarista dá pra duas crianças um equipamento de gravação, né, uma câmera, e fala pra eles, né, irem gravando o dia a dia deles. E eles vão fazendo isso por 20 anos. Então, você vai acompanhando a jornada dessa família. A alma da história é o menininho mais novo, que é o Emmanuel. Ele tem 9 anos quando ele começa a filmar. Ele é um garoto inteligentíssimo, super carismático, super fofo, sabe? Você começa a ouvir ele falar assim, dá vontade de abraçar. E, infelizmente, ele tá numa família que passa por muitas, muitas dificuldades. E aí, seu coração já vai apertando, assim, desde o início, sabe? Esse filme, ele me impactou tanto, porque eu acho que é uma história muito incrível sendo contada, de uma forma muito incrível. Mas ele me emocionou muito. Essa é a grande questão pra mim. Eu tenho uma certa dificuldade em chorar em filmes. Eu não choro tão fácil em filmes, assim, nem em séries. Eu não sou aquela que chora em todos os episódios de This Is Us. Eu passei metade deste filme derramando lágrimas, sabe? Chorando muito. Porque ele mexeu muito comigo. E foi, assim, um mexer que, ao mesmo tempo que foi por conta de uma situação muito difícil passada por pessoas que você não pode falar que são personagens. São personagens dentro do documentário, mas são pessoas reais, são vidas reais que a gente tá acompanhando ali. Mas foi um choro que eu acho que foi num momento que eu precisava colocar algumas coisas pra fora, sabe? Então, assim, precisava chorar. E esse filme me trouxe isso também. Infelizmente, como eu disse, eu assisti dentro de uma amostra de cinema que passou online, né? Então, tava um pouco disponível. Mas, assim que ele estiver disponível em algum lugar, a gente vai colocar aí no Instagram do N.A. onde ele entrar. Tem alguns filmes da amostra que já estão começando a entrar em serviços de streaming. Então, assim que eu ver esse filme em algum lugar, a gente compartilha lá no Instagram. E o próximo filme aí da minha lista é um filme que... Não posso nem falar que me impactou aquilo ali. Foi um soco pela boca do meu estômago. E acho que de todo mundo, ou a maioria das pessoas que assistiram, tiveram essa impressão. Que foi O Poço, da Netflix. Quando ele foi lançado, também foi um boom. Porque as pessoas começaram a ficar muito incomodadas. Porque o que é mostrado ali também é algo que a gente também não está acostumado. A gente talvez nunca tivesse visto ou pensado naquilo. Tem aquele elevador lá e as pessoas são divididas por andar. E a comida é distribuída do andar mais alto até chegar no mais baixo. E, claro, que conforme vai passando pelos andares, vai acabando. Então, na hora que ele chega na metade, já não tem mais comida. E tem toda aquela dificuldade. Um filme que não é pra qualquer um. Tem pessoas, assim, que eu conversei que ficaram extremamente incomodadas. O visual não é agradável, realmente, das coisas que acontecem ali. Eu também. Eu me impressiono muito fácil. Tem filmes até que a gente discute aqui coisas de terror. Às vezes, que a Aline gosta e me indica. E eu acabo não querendo ver. Porque o visual me impacta muito. E me incomoda também, às vezes. Mas, nesse filme, eu acho que a mensagem que está ali, né? O que tinha que ser transmitido. Foi tão bom e tão forte. Tão intenso que superou essa questão do visual, sabe? Eu consegui ver. Porque eu fiquei tão envolvida com o que aquilo representava. Que o visual foi só um detalhe, assim. Que eu consegui superar. Muito bem feito. Muito bem pensado. Eu não sou nenhuma especialista. Mas, assim, não consegui ver erros, assim. Acho que foi tudo muito completo, assim. Também, tudo muito bem feito. E rendeu muitas discussões, né? A gente falou muito sobre isso. E tem muito ainda aí que dá pra ser dito. Eu acho que mesmo quem não gostou tanto, assim, de O Poço. Não pode negar. Que eu acho que foi um dos filmes que marcou esse ano. Porque, de fato, eu acho que eu não vi um filme esse ano. Que foi tão discutido como foi O Poço. E pra encerrar o meu top 3 de filmes favoritos de 2020. Eu deixei, intencionalmente, aqui pro final dessa lista. Soul. Que é um filme que a gente, né? Inclusive, o lançamento foi agora no dia 25 de dezembro. E eu acho que a Pixar fez muito bem entregar esse filme no streaming. Onde tá um pouco mais fácil pras pessoas verem. Não lançaram direto no cinema. O que seria um problema. A gente não teve que pagar a mais pra assistir esse filme. Porque eu acho que a mensagem dele é o que a gente precisava nesse final de ano, assim. É um filme que trata sobre a questão de morte e de alma. Algo que eu acho que, se não fosse feito de uma forma muito bem planejada, muito delicada, muito sensível, poderia dar muito errado. Ele não só funciona como ele traz a parte mais leve. Eu acho que, como um bom filme da Pixar, criançada se diverte pra caramba. Tem muito humor no filme. Eu dei muita risada. Mais do que eu tava imaginando que eu ia dar de risada com o filme. Eu achei que ele ia ser muito mais emocionante. Assim, emocionante do início ao fim, né? Mais a gente fica pensando, ah, filme da Pixar, vou chorar do início ao fim. Não, ele tem muito humor, né? Mas, pra nós que temos uma sensibilidade maior, uma maturidade maior, a gente também pega uma mensagem. Que eu acho que finaliza esse ano com o coração um pouco mais quentinho. Acho que a gente termina o filme todo mundo pensando nas nossas próprias experiências. No que a gente pensou, viveu e sentiu esse ano. Aquilo que a gente acha, na maior parte do filme, que é o que o personagem tá buscando, que a gente tá buscando, às vezes, na nossa vida, não é exatamente aquilo. Nesse momento tão difícil que a gente vive de 2020, acho que é um alento a gente conseguir enxergar as coisas pra além daquilo que, às vezes, é pregado por muita gente, pelas redes sociais, por pressões que vêm de fora. Por pessoas que, às vezes, não entendem o que realmente importa na nossa vida. E eu acho que essa é a grande mensagem do filme. Que tem muita música, um visual muito lindo. Então, eu acho que é o tipo de filme, se você não assistiu ainda, é um bom filme pra você assistir no último dia do ano, no começo de 2020. É uma mensagem que vai te acalentar também. Que eu acho que vai te trazer, talvez, um pouco de paz, de espírito. Foi o que me trouxe. É por isso que eu também coloquei ele nessa lista. E ele te faz pensar, como a Lini falou, nas suas próprias convicções e no que você realmente considera que é importante. Que acho que foi o que ficou aqui desse ano. De tanta dificuldade, de tantos problemas, de tantas situações inesperadas que a gente viveu. Foram as pequenas coisas. Foi o momento que a gente conseguiu refletir o quanto as pequenas coisas, que parecem ser pequenas e simples, que a gente não dá valor. Porque é dia a dia, é coisa que você faz automático, é a vida. Ah, é assim. É normal fazer isso. Mas, em situações como essa, dessa pandemia que a gente está vivendo, é exatamente essas pequenas coisas que se tornaram tão importantes. Nós somos tudo isso. Nós somos feitos das pequenas coisas, que no final se tornam grandes, né? Eu achei esse filme, realmente, foi um... Fechou o ano, assim, muito, muito, muito maravilhoso. Teve um time muito perfeito. E com uma mensagem maravilhosa de reflexão, que é o que a gente sempre tem no final do ano, né? Vamos refletir o ano que passou. Só lembrando, acho que eu comentei aqui, mas o filme está na Disney Plus, né? No streaming da Disney, lá, disponível pra você assistir. E agora que aí já falamos aí dos nossos três top da lista, vamos falar aí do nosso Plus One aí. Eu tive a indicação esse ano pra assistir. E como era uma temática que eu já tinha assistido um documentário que falava sobre isso, eu me interessei, que é Padman, que é um filme indiano, que está na Netflix. E ele fala sobre um homem, né, que inventou a máquina aí pra fazer o absorvente. E isso, apesar de parecer uma coisa pequena também, teve um impacto imenso na vida das mulheres ali, da onde ele morava. E assim, nesse documentário que eu tinha assistido, que inclusive também é da Netflix, eu esqueci o nome. É, em português ficou Absorvendo o Tabu. É meio estranho, mas... Absorvendo o Tabu, é. Que brincou com a palavra de absorver, né? É, exato. E aí, assim, de novo aqui, uma coisa que às vezes é muito simples, faz parte do nosso dia, nosso dia-a-dia, então você, né? Ah, é normal. Do nosso dia da bolha, né? Da nossa bolha, é. Você vê que em muitas comunidades indianas, principalmente, o quanto a menstruação é um Tabu. E parece absurdo, porque pra gente, ué, não é Tabu, é normal. Você, né, tem a mulher menstrua, ela vai, ela usa o absorvente pra conter o sangue, o fluxo, né? E nessas comunidades, a mulher, quando ela tá nesse período, né, no período menstrual, ela é considerada suja. Então, o que acontece? Ela dorme uma semana, se o fluxo dela é de uma semana, ela dorme uma semana fora de casa, na varanda. Ela não pode dormir dentro da casa, porque ela está impura, ela está suja. E foi isso que motivou esse homem a buscar alternativas, pra mulher dele parar de dormir do lado de fora, porque pra ele não fazia sentido isso. Era uma coisa normal, do corpo humano. Então, ela não tava suja, era só uma coisa que você passa ali no mês, normal. Um pensamento muito diferente da maioria dos homens, porque se pras mulheres já era muito difícil, imagina pros homens lidar com esse assunto. Ele foi atrás de maneiras pra mudar isso, porque o absorvente é, até hoje, né, muito caro nesses lugares. Então, ele faz vários testes, experimentos e tal, até chegar nessa máquina que ele mesmo fabrica o absorvente. E isso muda a realidade das mulheres, tanto no sentido de saúde, né, no sentido sanitário ali, porque muitas mulheres morrem na Índia por causa disso. Isso é real, até hoje isso acontece por falta da questão da higiene, porque elas usam pano, um pano, às vezes, que não é limpo. Então, isso traz uma série de problemas de saúde pra essas mulheres. Então, esse feito dele impactou tanto no sentido da saúde dessas mulheres, quanto na questão de emprego, porque ele começou a dar oportunidade pras mulheres. Então, são as mulheres que começaram a aprender a fazer, a fabricar o absorvente. Essas mulheres saíam pras ruas pra vender. É muito gostoso de ver essas coisas, né, esses movimentos acontecendo. Foi um filme muito agradável, assim, muito... Eu gostei bastante e indico pra todas. O meu plus one, o filme que eu vi esse ano, que foi meu favorito, que não foi lançado este ano, foi Doutor Sono. Além de eu ter gostado muito do filme, que é de 2019, eu tive uma experiência muito maravilhosa com ele. Eu fiz o que eu acho que todo mundo tem que fazer antes de assistir Doutor Sono, porque eu assisti, revi O Iluminado, do Kubrick, e acho que uns dois ou três dias depois eu assisti Doutor Sono. Eu sou muito fã do Iluminado, eu adoro, eu adoro Kubrick. Eu acho que é um dos maiores filmes já feitos, definitivamente um dos maiores filmes de terror. Mas eu também sou muito fã do Stephen King, das histórias do Stephen King, que eu acho que o Kubrick, com todos os méritos que ele tem por fazer O Iluminado, ele não trouxe, né, ele adaptou, ele criou uma outra coisa ali no Iluminado que é tão incrível quanto, né, as obras do King. Só que em Doutor Sono, o Mike Flanagan, que é o diretor, que tá eternamente no meu coração por também estar por trás de A Maldição da Residência Rio e A Maldição da Mansão Bly, aqui em Doutor Sono ele conseguiu criar algo que ao mesmo tempo faz justiça ao Iluminado, que traz uma grande dose de nostalgia e de homenagem ao filme do Kubrick, mas que também traz a essência das histórias do Stephen King, que apesar de ser muito conhecido por fazer terror, e é isso mesmo que ele faz, ele tá dentro desse gênero, ele traz muito sentimento pras obras dele, né. O filme do Kubrick é muito mais frio, e aqui em Doutor Sono, o sentimento que a história do Stephen King costuma trazer, a gente sente presente também. Fora que é uma história que alia coisas que eu adoro, que é terror, que é aventura, que é a parte de fantasia também. Foi, sem dúvida, uma das minhas melhores experiências cinematográficas de 2020. Então, se você gostou desse vídeo, dê um curtir aí pra gente, e deixe nos comentários também quais foram os seus filmes favoritos de 2020, que a gente também gosta de saber. E desejamos a todos um feliz ano novo, que 2021 seja um ano muito, muito, muito melhor, que venha com o respiro aí que todos nós estamos precisando. Desejamos só coisas boas na vida de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.